E aí? Nossa, o cara quer passar aí, meu irmão. Ladinho, vem pra direita. Fernando, primeira vez que você vai andar de metrô, Fernando. É verdade. Hã? Verdade. Olha, galera. Bora pro metrô. Vou pegar o bilhete. Vamos lá. Fernando, primeira vez que você vai andar de metrô, Piazado. Olha aí, ó. Um caipira louco em São Paulo. Um caipira louco em São Paulo. Um surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trânsito. Hein? Um caipira louco em São Paulo. Um caipira em Nova Iorque. Vambora? Vambora, pegar o passe. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Agora tem proteção de suicida aqui, ó. Leão. Fernandinho. Hã? Do assentamento Mariluz para... Você tem comido quinze... Como é que é o nome do negócio? Esfirra. Quinze esfirra. Quinze salgadas de dezesseis doce. Três copos de coco. Passando muito mal. Como demais, né? Hã? Os caipira em São Paulo. Como é que é? Come o quê que você falou? Come tudo. Come tudo com a tete de suicida hoje. Morreu hoje. Morreu hoje. Bora. Bora, metrozão. Vamo que vamo. Bora nosso guia. Isso aqui é nosso guia em São Paulo. Tá vazio, mano. Tá vazio. Nosso guia em São Paulo ali, ó. Tá vazio, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se aglomentado ainda saindo... Vamo que vamo. Tá bom. Bom, senhor Hernando, hein? Que merda, filho. Ali, ó. Você tá lá. Bora. Bora. Aham? Bora que bora. Aham. Então pega as maias, sabe? Edinho Paiva no metrô. Pega a máscara. Pega a máscara. Um caipira. Aqui dá um pé, ó. Aqui dá um pé de máscara. Vamo ver se eu acho lá. O Fernando no metrô. É. Quarenta mais a 200, né? Vamo que vamo, pai. Tá bom? Olha, pai. Já já não ia pegar um trem. Virei, tudo bem? Aham. Tá saindo já? Foi. Agora na Itália é trem bala, hein? Trem bala, hein? Trem bala. Na Itália é trem bala que vai andar. Segura nós. Em Milão. Tá tranquilo. Você chega de lá e vem mesmo. Se for, não passa. Caipira no metrô tá vomitando. É, tá ruim. Não, ele já tomou. Só que tá ruim. Comprei um negócio estragado. Olha lá, Edinho. Oi, Edinho. Do assentamento, vomitando em São Paulo. Olha, Edinho. O Edinho vai cantar. Vamos lá, meu amor, olha aí. O Edinho vai cantar no metrô de São Paulo, hein? Olha, Edinho. O Edinho é doido, hein? Olha, Edinho cantando no metrô de São Paulo. Olha, olha, olha! O Edinho vai no Enqu програмma valerem o no chão. O negócio é desculpa. Olha, olha aí. Que fota aqui, Edinho. Vamos lá, vamos lá. 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 Lá. Dois caras... São Paulo. Fernandinho está morrendo aqui. Fernandinho está melhor, Piá? Estou bom, estou bom. Só te pôr no Medin. Medin, bora!